Atenção coisa black, agora vai É o Vígas White Vai, toma Vai, toma, sal gostosa Eu posso ir agora Vai toma, vai toma, vai toma, só gostou Atração do filhote, atração do da Berk Toma, seu Cubonte toma, a noite toda toma Toma, seu Cubonte toma, a noite toda toma 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 Toma, seu Cubonte toma A noite toda toma Atenção coisa black Agora vai É o Vigas Live Vai, toma 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 Tô consumida agora, vai toma, vai toma, vai toma, só gosta vai toma, vai toma, só gostosa Atreição filhote, atreição toda berk Toma, toma, seu cubante Toma, a noite toda Toma, toma, seu cubante Toma, a noite toda Toma Toma, seu cubante Toma, a noite toda Toma, toma, seu cubante Toma, a noite toda Toma